Olá, que a graça e a paz de Jesus Nazaré esteja com você hoje eu com o cabelo um pouco mais curto né e a barba baixinha ralinha porque a minha mãe me pediu meu filho eliminou essa barba você tá muito muito a barba tá muito grande e tal mãe ó dona Selma Ferreira minha mãe e dia já para diminuir para atender seu pedido mãe é seja bem-vindos aqui no canal hoje nós vamos ler a palavra em hebreus no capítulo 11 de hebreus que fala da fé e dá exemplos de fé dos antigos do velho testamento né ele começa dizendo ora a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem porque por ela os antigos alcançaram um bom testemunho pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de deus de modo que o visível não foi feito daquilo que não se vê pela fé abel alcança ofereceu a deus mais excelente sacrifício do que cai pelo qual alcançou o testemunho que era justo dando deus testemunho das suas oferendas e por meio dela depois de morto ainda fala é tanto que eu tô falando aqui agora pela fé em nó que foi trasladado para não ver a morte e não foi achado porque deus o trasladara pois antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a deus ora versículo 6 ora sem fé impossível agradar deus porque é necessário que aquele que se aproxime de deus creia que ele existe e que ele é galardoador que eles buscam e pela fé versículo 7 e para concluir aqui a nossa leitura pela fé noé divinamente avisado das coisas que ainda não se viam sendo temente a deus preparou uma arca para o salvamento de sua família e por esta fé condenou o mundo tornando-se herdeiro da justiça que é segundo a fé eu vejo aqui nesse texto de hebreus três exemplos curiosos né um que é oferta a deus e esse oferta é aceitável é agradável outro que anda com deus né andar com a pessoa é conhecê-lo ter intimidade ter amizade e um outro que pela fé resolve servi-lo né talvez até com sendo julgado pelas outras pessoas porque que conversa é essa de construir um barco imenso no meio do nada né longe do mar longe das águas mas parece-me que a fé é a pessoa dizer assim ó senhor pela fé estou aqui assim como eu pela fé venho todo dia gravar não é uma mensagem uma palavra aqui no nosso canal para ver se de alguma forma é a palavra alcance corações o espírito santo fale com alguém e essa pessoa encontre a paz de jesus nazaré que essa paz que cede a tudo como eu li aqui no capítulo de hebreus 11 a fé é a convicção é certeza de coisas que não se veem não é mas nós esperamos e cremos que alcançaremos ora é muito comum a gente escutar assim ah fulano vai fazer a prova do enem vai vai na fé meu filho vai na fé que vai dar certo né é muito comum a gente ouvir esse tipo de de fala né é tem gente que diz assim você tem que ver o livramento sentimento antes na sua mente como é o caso daqueles é é goste né é é de autoajuda você primeiro vê na sua mente para depois deus fazer alguma coisa porque senão deus não faz e deus é um deus parado na dele aí se alguém usa a fé deus é obrigado a fazer alguma coisa já vi um pregador aí famoso na tv fazer esse tipo de declaração né é preciso que você sacrifique que aí deus se se vê obrigado a lhe atender como se deus fosse alguém manipulável sabe a bem da verdade é toda toda oração se for de um coração quebrantado deus ouve deus ouve a oração de um quebrantado aquele que está orando pelo seu paizinho doente pela sua mãe doente pelo seu filho ou para restaurar seu casamento abalado ou para qualquer coisa né a oração é um coração quebrantado que se coloca dentro de deus suplicante e pedindo né mas não porque se deus se torna obrigado a fazer alguma coisa pelo amor de deus né aquela campanha dos trezentos olha temos trezentos e descedendo por você se você não tiver trezentos e está cedendo você vê o absurdo disso eu mesmo particularmente há muito tempo atrás uma vez eu orei e pedi a deus que o brasil virasse um jogo contra a argentina como uma idiotice só como se deus tivesse você imagina lá os argentinos orando para que a argentina ganhasse o jogo eu daqui orando é uma disputa de oração deu lá em cima para saber o que fazer eu atendo a joão davi ou eu atendo aos argentinos né a esteban galhardo para citar um argentino que é meu cunhado né casado com a minha irmã suzy então veja só o que absurdo que é esse equívoco esse equívoco esse equívoco precisa ser consertado sabe a gente não precisa andar no equívoco a gente não precisa andar no engano além do mais isso é de uma prepotência sem fim né uma arrogância sem fim eu achar que eu vou dizer a deus qual é a melhor saída e deus tem que atender porque eu tá parado eu incomodá-lo com a minha oração porque tem que fazer e tal eu sou um arrogante e deus tem que que fazer porque ele é obrigado a fazer porque eu tô orando poxa vida é preciso nós entendermos que deus cuida de nós o tempo todo deus te sustenta ora se ele sustenta todos os passarinhos não deixa que nenhum caia quanto mais de você ele não vai cuidar ele ama todos e a oração é pra ajudar a resolver o problema dos nossos corações da nossa incredulidade né pra que nós não andemos ansiosos por coisa alguma por isso que o versículo diz antes sejam em tudo conhecidas as vossas petições e orações diante de deus porque deus nos amou primeiro não é ora ele morreu por nós e além do mais ele ressuscitou e está vivo sabe é na hora que jesus estava no getsemane suando sangue ele disse pai se possível for faça afasta de mim esse cálice não me deixa beber desse cálice e ao mesmo tempo ele diz mas não seja feita a minha vontade mas faça-se a tua vontade pai e tem muita gente que acha que essa oração faça-se a sua vontade danou se deus não vai fazer mesmo a minha vontade e eu vou me danar na vida é melhor eu dar um jeito e fazer uma oração forte que aí deus obedece porque deus esse deus é um ídolo né esse deus que atende essa oração forte essa mandinga essa macumba eu vou sei lá fazer o que pra que deus se quebrante e tal ele vai ter que ouvir levar as petições em carta pra o monte passar a noite no monte gritando pulando tremendo caindo gemendo e deus é vai me ouvir é eu ouvi uma fala do meu mentor é de René Kivitz da IBAB dizendo que já viu um cara dizendo assim na televisão desses pregadores malucos aí dizendo assim oh deus tu tem que atender olha se eu tivesse pedido ao diabo ele já tinha atendido veja que absurdo não dá nem pra comentar um negócio desse né o cara não dá nem pra classificar isso aí sabe o cara dizer assim olha senhor o diabo já poderia ter me atendido então me atende e tal não é já já vi alguém dizer assim que que numa pregação que assim olha eu vou ensinar vocês meus irmãos a orar aí você fica pensando ele vai usar o texto do filho pródigo aí você pensa pô que legal ele vai dizer pai eu estava no mundo eu pequei contra o céu e contra ti aceita-me e tal mas não o pregador na tv disse assim olha quando você for orar faça como o filho pródigo bota o dedo na cara de deus e diga assim pai dá-me o que é meu e aí deus tem que dar isso é um absurdo um absurdo total isso é loucura mas é o que está sendo ensinado por aí nas igrejas pentecostais principalmente as pentecostais mas a verdade é que as coisas que nós não vemos e as que esperamos quando a gente tem convicção dessas coisas isso é que é fé vamos pegar o exemplo do texto que nós vemos de Abel, Enoque e Noé Abel, Enoque e Noé eles em nada nas suas vidas eles estavam relacionados a vida particular de nenhum deles mas tudo estava relacionado ao reino de Deus porque Deus existe e é galardoador recompensador perdoador daqueles que o buscam e que esperam nele Abel é o exemplo da entrega da oferta que foi aceitável e agradável porque foi aceitável e a de Caim não que foi sem presunção eu não tenho nunca que eu tenho essas ovelhas aqui eu vou ofertar uma ovelha dessa só o Senhor tem piedade de mim eu só tenho isso e não sei nada mais eu nem mereço e o irmão dele não foi na presunção de que olha eu arei a terra eu trabalhei fruto do meu suor Senhor tu tem que aceitar aqui essa oferta de mangas e frutas e verduras e tal não é que Deus goste de sangue mas é o coração de Abel era dessa entrega por isso que a sua oferta foi aceitável Enoque o que Enoque fez pela aceitação bíblica? nada Enoque nunca fez um discurso Enoque nunca fez uma cura milagrosa Enoque não fez nada mas Enoque andou com Deus e andar com Deus é conhecê-lo ganhou um conhecimento uma intimidade tamanha com Deus que andava com ele E o último exemplo nosso aqui desse texto que nós lemos é Noé Noé é o exemplo de quem serve a Deus que faz essa caminhada de fé que diz assim ah é pra fazer isso entrego a minha vida a ti sabe descanso e ando mergulhado em ti porque quero conhecê-lo quero andar contigo sabe mesmo como Enoque que não tinha feito nada mas andou com Deus porque andar com Deus é um fim em si mesmo é uma uma dedicação em si mesmo andar como diz o versículo conheção a ti a como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviasse essa é a obra de Jesus né essa obra que ele veio a fazer pra que nós o conheçamos a Deus como único Senhor e a ele Jesus Cristo como filho a quem Deus enviou e servi-lo com o nosso coração isso acontece pelo Espírito Santo que nos dá a entender que a vontade do Senhor é boa é perfeita e agradável sempre andar com Jesus é morrer pra si mesmo sabe é a certeza de que tomarei sobre mim a minha cruz não é e irei com ele e terei vida e vida abundante como Abel eu oferto Senhor a minha vida toda para andar contigo e te conhecer sabe conhecer todas as outras coisas que vierem depois disso eu considero como esterco como disse Paulo o Senhor dessa forma derrota a carne a inclinação da carne você sabe é morte e a inclinação do Espírito é vida e paz portanto entregarmos-nos nas mãos de Deus dizendo seja feita a tua vontade Senhor seja feita a tua vontade Senhor como Jesus diz se possível passa de mim esse cálice porém não seja a minha vontade que seja feita mas a tua vontade porque a vontade dele é sempre boa é pura é santa e é agradável e é para o nosso bem né a obra de Deus a obra de Deus é essa segundo a vontade de Deus quem anda assim com essa certeza com essa entrega com essas convicções jamais terão falta de nada sabe entregar a vida como Abel andar com Deus como Enoque e servi-lo de todo o coração como Noé essa é a mensagem de hoje espero que você tenha gostado se inscreva aqui no nosso canal dê likes comente compartilhe o nosso canal para que o bom perfume de Jesus seja espalhado pelo planeta beijo no coração e fique com Deus